Salve, salve família! Como é que vocês estão? Meu nome é Lucas Queiroz e eu tô muito bem, cara! Porque hoje é um vídeo bem diferenciado que eu tô trazendo pra vocês. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a história da marca Trapstar London, que é simplesmente uma das marcas mais em evidência do momento, junto também de um dos estilos mais comentados do momento, que é o UK Drip. Só que antes da gente começar de verdade, já deixa aquela sentada da hora no like e se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo que vai sair. Mas, mano, bora lá pro vídeo, né? Sem muita enrolação. Bora lá! Mas então, tudo começou na cidade de Londres, no ano de 2010, quando um grupo de amigos assim, um grupo de parceiro ali da Quebrada, se juntou pra criar umas camisas pra usarem ali entre os parceiros mesmo, tá ligado? Pensa naquelas camisas de time de bairro, que o pessoal aqui das Quebradas do Brasil usa bastante, tá ligado? Foi pique isso a ideia que eles tiveram, de criar uma camisa assim só pros parceiros mesmo, tá ligado? Só que os caras mandaram bem demais no design, mano, e começou a chamar a atenção da Quebrada inteira, véi. Toda Quebrada tava querendo ter uma camiseta da marca. E não era nem marca, né? Era só meio que o movimento ali do pessoal que tava querendo fazer umas camisetas pros parceiros, tá ligado? Só que todo mundo da Quebrada viu, curtiu e tava querendo uma, né? Toda aquela estética, todo aquele significado da marca, era uma coisa muito da hora que o pessoal curtia muito e se identificava demais. E o nome da marca vem da ideia de que cada uma das pessoas tem uma estrela presa dentro delas mesmas. E por isso o nome, Trap Star. Porque a palavra Trap em inglês pode ser usada de muitas formas diferentes. E uma delas é nesse sentido de quando uma coisa tá presa, tá ligado? Só que no geral, Trap significa armadilha. E Star é meio que bem óbvio, né? Que significa estrela. E aí juntando os dois dá Trap Star. E como a marca tinha muita pouca variedade de peças, muito pouca variedade de design mesmo, sabe? E o pessoal da Quebrada foi querendo cada vez mais camiseta, cada vez mais incentivando a galera a continuar com a ideia da marca, começar a levar essa ideia pra frente. E com esse incentivo todo, os criadores da Trap Star foram deixando meio que de lado aquela ideia de só fazer camisa pros parceiros e pro pessoal mais íntimos, sabe? E começaram a levar a sério mesmo essa ideia da marca. Começaram a focar em marketing, em vendas, em designs novos, esse tipo de coisa, sabe? Até porque eles foram praticamente obrigados a continuar com a marca, né? Porque segundo algumas histórias por aí, chegou um outro grupo nos criadores da Trap Star e ameaçaram que iam fazer bootlegs da marca. E pra quem não sabe o que é uma bootleg, é basicamente quando você meio que pega o design de uma marca, pega a identidade dela e meio que rouba pra você, pra você fazer dinheiro pra você, tá ligado? Quando você meio que infringe as leis de direitos autorais, as leis de copyright, esse tipo de coisa, tá ligado? E uma marca que ficou muito famosa por fazer bootlegs é justamente a Bape, cara. Cara, cê é louco, a Bape roubou muitas ideias da Nike. Praticamente todos os tênis da Bape, é, se não for todos, né? Porque eu não tô conseguindo me lembrar de nenhum tênis da Bape que seja original dela mesmo. Porque todos eles são bootlegs. Porque, cara, olha essa foto que eu tô mostrando aí pra vocês. Fala se não é o Air Force One esse aí, só que da Bape, né? Mano, só pegaram o design do Air Force e trocaram a logo da Nike pela da Bape, que é essa estrela aí. E fizeram isso com vários outros tênis também, como o Jordan 1, o Dunk e vários outros que eu não consigo lembrar aqui de cabeça. Mas o que eu achar, eu vou tá botando aí na tela pra vocês. E, inclusive, a Nike até processou a Bape por causa desses tênis, né, cara? Porque, cara, não tem como. É literalmente o Air Force o primeiro tênis que eu mostrei, cara. Não tem como não falar que não foi no mínimo inspirado, velho. Só que eu já não lembro muito bem o que aconteceu depois desse processo. Eu não sei quem foi que ganhou, não sei qual foi o prejuízo que tal marca tomou ou que a outra ganhou. Eu não sei mais sobre isso. Só sei que teve esse processo e eu não sei o resultado dele. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre bootlegs. Que é um assunto bem interessante de falar sobre. Sobre como que é caracterizado o bootleg, qual que é o processo disso, qual que é, sei lá, o prejuízo que uma marca toma com isso. E marcas que ficaram famosas por fazer bootlegs, né? Eu posso fazer um vídeo só sobre isso que é bem interessante. Mas agora, bora voltar pro assunto do vídeo que é a Trapstar, né? Bora lá. Mas então, depois de tudo isso, né, depois de serem impressionados a se tornar uma marca de verdade, a Trapstar finalmente começou a levar esse projeto a sério, né? E virou uma marca de verdade. Focando em vendas, em publicidade, em marketing, em divulgação da marca, em ser vista pelo público e esse tipo de assunto que interessa a uma marca, né? Mas o principal, né? Começaram a focar em fazer novas peças. E o principal lugar que eles usavam pra fazer a divulgação da marca era nas redes sociais da época. Que no caso, era o MySpace, que era uma rede social bem antiga, que era bastante usada lá na gringa. Que era tipo um meio que um Facebook, um Orkut meio antigo assim. Não sei, eu não peguei essa época e nem chegou muito aqui no Brasil, então eu não posso falar muito sobre. Nunca usei pra saber. E isso tudo lá pra meados de 2013. Nessa época, eles usavam caixas de pizza pra fazer as entregas das peças, tá ligado? Eles pegavam uma caixa de pizza, customizavam a caixa com a logo da marca e iam fazer as entregas. E eles faziam essas entregas lá nos becos de Londres, cara. E isso acabou meio que virando uma identidade da marca até, cara. Até porque isso é meio que uma atividade suspeita, né? Pensa, um cara entregando uma caixa de pizza pro outro lá no meio do beco da cidade. Cê é louco? Meio suspeito, né, cara? E isso acabou meio que chamando bastante atenção do público, sabe? Esse lifestyle que a marca entregava, sabe? Essa ideia que eles traziam pra identidade da marca. E foi daí que surgiu o slogan da marca, que é It's a Secret. Que justamente é um segredo, né? Traduzido do inglês. Que ressalta bastante esse lifestyle que era meio que abordado pela marca. E com isso foi chamando cada vez mais atenção do público. Todo mundo, de uma forma ou de outra, acabava querendo tá meio que atrelado àquele lifestyle, sabe? E a marca cresceu tanto que chamou até mesmo a atenção do Jay-Z e da Rihanna. Que confiaram na marca, confiaram no potencial dela e acabaram investindo nela. E assim fazendo com que a marca se tornasse uma das maiores da Inglaterra. E ela foi até começando a se tornar uma marca reconhecida mundialmente. Até fazer uma collab com a Puma, soltando um tênis e várias peças de roupa em conjunto com a marca. Mas ainda faltava alguma coisa pra marca. Uma coisa pra ela explodir de verdade, pra ela viralizar, pra ela ser comentada em todo canto. Ainda faltava alguma coisa pra ela ser consolidada como uma das grandes marcas de streetwear do mundo, sabe? Faltava esse algo a mais. E eles acabaram achando esse algo, que era um cara chamado Central Sea. Depois de crescer um pouco, a Trapstar começou com a estratégia de fazer parcerias com vários artistas. Principalmente os da Inglaterra. Fazer eles usarem a marca, sabe? Serem vistos usando a marca, pra poder agregar um valor pra identidade da marca. Esse tipo de coisa, sabe? E um desses caras que foi escolhido pra fazer parceria com a marca foi justamente o Central Sea. Que é simplesmente um dos rappers ingleses mais bombados do mundo na atualidade. Só que na época que ele fez essa parceria, ele tava bem no começo da carreira ainda. E a Trapstar aproveitou esse momento e fez uma parceria bem mais diferenciada com ele. E a ideia era fazer roupas exclusivas justamente pra ele usar nos clipes da mixtape dele. E não teve como, né? Ficou muito chave. A maioria das roupas, eles só trocaram a logo da Trapstar pela logo da Wild West. Só que, claro, seguindo aquela mesma fonte e que carrega ainda muito da identidade da Trapstar, né, cara? Não tem como. Isso fez até a imagem do Simpro Sea ficar meio que associada com a marca, cara. Não tem nem como ver um sem lembrar do outro, tá ligado? É, ainda mais porque o cara até tatuou a logo da marca na barriga, né, cara? Não tem como nem lembrar da marca e não lembrar dele, né? Mas aí, o que vocês acham que aconteceu depois dessa parceria? É, não teve como, né? O cara era bom, estourou junto com a logo da marca lá, estando em evidência em todos os lugares. E, mano, o cara decolou, velho. A carreira do Simpro Sea decolou junto com as vendas da Trapstar, né, cara? Tudo que o Simpro Sea usa hoje em dia, mano, vira tendência. Dá sold out na hora. O cara aparece usando uma peça geral, já vai correndo igual louco atrás daquela peça. O cara virou uma referência no mundo da moda e muita gente se inspira nele pra se vestir. Inclusive eu, né? E hoje em dia, a Trapstar tá mais do que consolidada no mercado já. Sempre trazendo esse estilo de peças muito único e muito diferenciado, que é meio que até característico da Inglaterra, cara. Muitas outras marcas da Inglaterra também seguem esse mesmo estilo de roupa que, mano, já virou característica de lá. Você vê algumas peças, você vê claramente a inspiração da Inglaterra, mesmo a marca sendo, sei lá, dos Estados Unidos ou até brasileira, cara. Muita gente tá se inspirando nessas peças da Inglaterra. E, mano, tipo, as peças principais da Trapstar é justamente os conjuntos, mano. Aqueles conjuntos de moletom que é muito chave. Que é, tipo, a calça e a blusa de moletom com a logo aqui. E, mano, é muito chave, não tem como, velho. É uma estética muito única. Ele sempre vem trazendo esse kit numa pegada mais slim, mais ajustada ao corpo, que fica muito chave, velho. Enquanto muitas outras vertentes do streetwear sempre estão apostando no caimento mais oversized, mais largão mesmo, mais roupa larga, grande. Essas roupas da Inglaterra sempre optam mais por uma pegada mais slim, mais ajustada ao corpo, que fica muito diferenciada, muito diferente dos iguais, tá ligado? E outra peça de roupa característica da Trapstar também, e que bombou muito, é justamente os Bobojaco. As jaquetas Buffer da Trapstar, que tem a logo dela bem atrás e é muito chave, cara. Mano, todas as peças da Trapstar é muito chave, cara. São todas muito únicas. Todas elas carregam um peso até nelas. Eu não sei nem explicar, cara. Só de você ver a foto, você já sente um... Ah, você sente o lifestyle que aquela foto carrega, tá ligado? Você nem explicar em palavras, mano. Você nem explicar muito bem. Então, nesse quesito, a Trapstar é uma das melhores marcas disso que ele se propõe a fazer. Que, no caso, é esse estilo conhecido como UK Drip. Mas, ó, opinião polêmica aqui, hein? Na minha opinião, a Cortez é a melhor marca da Inglaterra nesse estilo UK Drip, tá ligado? Opinião polêmica, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Mas esse foi o vídeo de hoje, família. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo mais diferenciado. Nunca trouxe vídeo nesse estilo, contando histórias, assim, sobre o mundo da moda, tá ligado? E se vocês curtirem, eu posso trazer mais. Inclusive, posso falar até sobre a Cortez, que é a rival da Trapstar. Que são marcas muito pica, cara. Mas é isso. Se você curtiu, né? Já sabe. Deixa aquela sentada da hora do like e se inscreve. Pra ajudar a gente a bater aquela famosa meta de 7 milhões de inscritos até o final do ano. Toda hora muda esse prazo aí. Mas é isso. O que importa é chegar nos 7 milhões, né? Mas é isso. E deixa também um comentário aí embaixo sobre o vídeo de hoje. Quero muito saber o feedback de vocês sobre esse tipo de conteúdo. E também, né? Pra não pode faltar. Segue lá no Insta, né? Pra dar aquela forcinha. Que é... E também o meu outro Insta de tatuagem. Que pra quem não sabe... Cara, aí tô errando tudo. Que pra quem não sabe, eu também sou tatuador, né? Que é... Mas é isso. Obrigado por assistirem. E é nóis. Valeu. Falou. Ha, ha, ha.